Olá, meu querido aluno, como você está? Espero que você esteja bem. O tema de hoje é um tema um pouquinho polêmico, mas vamos falar sobre mito ou no mito o termo estilo de aprendizagem. A primeira coisa que você precisa entender acima de qualquer coisa é que não há um consenso, tá bom? Então, Kátia, mas e sobre o teste VARC? O porquê alguns profissionais como você ainda usa esse teste? Então, vamos lá. Se não temos um consenso relacionado ao estilo de aprendizagem, nós podemos trocar estilo por habilidades. E o motivo de muitos de nós, às vezes, fazer uso do VARC, que eu realmente gosto de usar aquele link em que você faz um teste, é para identificar principalmente a habilidade que você desenvolveu na sua vida acadêmica para aprender melhor. Explico. Você foi, fez o teste VARC e ali você entende que você tem muito mais facilidade auricular. Significa, para mim, que você desenvolveu uma habilidade de ouvir ao prestar atenção no novo, aquilo que você aprende. Exemplo, estou vendo vídeo aula e mesmo de cabeça baixa, anotando, fazendo algumas anotações daquilo que o professor está ensinando, eu consigo codificar melhor. Ao codificar, vindo para minha casa, mesmo com aquelas anotações, eu sou capaz de ler melhor e decodificar melhor. Então, está relacionado ao quê? A uma habilidade. Qual a habilidade que é mais desenvolvida aqui no Brasil? Um país subdesenvolvido que nós sabemos que temos muitas dificuldades relacionado ao nosso ensino. Eu, por exemplo, vim de escolas estatuais, aprendia muito melhor com alguns professores em que gerava empatia, por exemplo, eu tinha uma professora que chamava Maria Cândido, que me ensinava português, eu aprendi muita coisa com ela. Aprendi vendo as anotações, olhando, aprendi ouvindo e aprendi também usando as questões para estudar. Então, desenvolvi bastante o processo sinestésico, visual e auricular. Posso chamar hoje em dia como um estilo, como se eu tivesse nascido dessa forma, nasci e aprendo melhor assim? Não. Fui desenvolvendo melhor a habilidade quando a gente pode costurar junto com o contexto plasticidade cerebral. Então, o que você precisa entender aqui? Digamos que você comprou um curso e nesse curso estão oferecendo um cronograma de estudos. Nesse curso estão oferecendo estudar mais por PDFs, né? E, obviamente, que é onde eles vão encontrar uma defesa naquilo que se vende, está em dizer que isso é um mito. Que você pode comprar o material em PDF que vai dar. Bom, agora vamos trazer aqui para a psicopedagogia, tá bom? Então, vocês vêm até a mim, fazem um teste VARC e eu identifico que a sua nota mais baixa está em leitura e escrita. Você pega um material, vamos dizer, um material que você tenha muita dificuldade como matemática, licitação. Vamos colocar a licitação nova aí. Ou você que é de vestibular de outra área, seja matemática. Vamos colocar esse exemplo. No decorrer da sua vida acadêmica, você aprendia um pouquinho melhor quando você pegava um professor explicando bem. Mesmo com dificuldade em matemática. Tudo bem que depois lá na frente você teria ou tem dificuldade de refazer essas questões. Mas na hora em que o professor está ali gesticulando e anotando na lousa, você está codificando. Pode ser que lá na frente você tenha dificuldade em decodificar. São camadas que você pode aprender um pouco melhor. Para nós, codificar, decodificar, evocar, reconsolidar. Essas quatro camadas que são importantes para a gente quando a gente fala sobre memória de longo prazo. Então, se você tem essa habilidade melhor desenvolvida e você vai e compra um material que é novo para você, obviamente que você vai ter dificuldade para interpretar com mais rapidez. Lembrando que todos nós somos capazes de desenvolver a longo prazo novas habilidades. Vamos supor que eu comece a ter o hábito à leitura e à escrita. Pelo contexto plasticidade cerebral, vou começar a ter mais facilidades em usar determinados PDFs. Mas não significa que ter alguns PDFs de material que seja muito novo de matéria, que seja muito nova e que eu não tenha ainda conexões neurais, não vai me trazer também dificuldade. Agora vamos pegar novamente para quem gosta de ver videoaulas ou ter aula presencial. Me coloco novamente como exemplo. Vamos lá. Fui, comprei o material em PDF e realmente não conheço a matéria de licitação. Vou lá, tento estudar, 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 fica cansativo, aí eu volto para um parágrafo, daí eu vou para o outro, não consigo fazer os meus resumos, vou encontrando diversas dificuldades. Daí eu pego e deixo esse PDF no cantinho, vou procurar no YouTube um professor extremamente didático ensinando essa matéria, porque, novamente, todo o decorrer da minha vida acadêmica, eu desenvolvi a habilidade de ver alguém explicando. A partir do momento que eu consigo codificar melhor e decodificar, tenho uma consciência, uma interpretação melhor daquilo que era novo, eu consigo, sim, desenvolver a habilidade de ler. Porém, o fato de, ao ler, eu consigo conectar aquilo que eu já tenho anteriormente. Dá para entender aonde há toda essa divergência entre estilo e habilidade? Então, o que vocês precisam entender é que, mesmo qualquer material que você compre, a habilidade menos desenvolvida no Brasil está relacionada à leitura e à escrita. Mas, não significa que, com um tempo, você não pode adquirir essa habilidade. Mas, dependendo do concurso, do vestibular, daquilo que você escolheu para enfrentar uma prova com uma ampla concorrência, possivelmente, você vai encontrar uma grande dificuldade em pouco tempo em desenvolver uma habilidade em leitura apenas. Ou seja, criei um cronograma, criei um site em que você vai preencher tudo lá, você tem livro aqui, livro ali, algumas matérias que você tem mais facilidade, você vai conseguir mandar bem, mesmo não sendo leitura e escrita. Matérias que você tem dificuldade, usar a habilidade melhor desenvolvida vai te trazer uma facilidade de reter com mais rapidez. Ah, mas videoaulas demoram muito. É verdade. Só que, entre você forçar uma coisa que, de repente, você só tem seis meses ou, de repente, você só tem três meses, sabendo da habilidade que você tem melhor desenvolvida, é complicado. E é aí que eu entro na sua vida como psicopedagoga. O meu papel é identificar melhor a sua habilidade, mesmo usando como parâmetro o teste VARC, obviamente que depois que eu faço essa anamnese e entendo melhor você, conseguimos fazer uma adequação. Olha, eu tenho aqui, eu aprendo melhor dessa forma, eu tenho isso aqui, isso aqui dá para que eu possa associar. Como que eu transformo pedagogicamente um caderno de letra de lei? Vocês, quando vêm para mim, vocês vêm com essa dificuldade de entender por que é, vamos supor, que não existindo o estilo de aprendizagem, a maior parte de nós não consegue aprender direito ou fica com aquela ilusão de competência. Sinto que estou aprendendo, mas depois de um tempo eu percebo que não reti quase nada. Deu para entender relacionado a essa briga do mito estilo de aprendizagem? Um, não há consenso. Dois, então, se ficar mais dentro daquilo que é um consenso maior, troque estilo por habilidade. Descobrindo a habilidade em que você tem mais desenvolvido, você pode se organizar melhor com o seu material e não encontrar tanta dificuldade na construção dele toda vez que precisar revisar. Agora, se você tem uma preparação a longo prazo e você investiu no material de PDF, perdão, você investiu no material de PDF a longo prazo, obviamente que aquilo que você tem facilidade vai dar bom, mas a longo prazo, se você precisar desenvolver uma nova habilidade de um conteúdo novo com os métodos adequados, você também vai ser capaz de se desenvolver em leitura e escrita. Ou seja, todos nós temos um pouco de cada habilidade, visual, auricular, sinestésico, leitura e escrita, todos nós. Mas alguns têm uma habilidade mais acentuada dentro daquilo que ela vivenciou toda a sua vida acadêmica, desde o jardim da infância, até o ensino médio, até a faculdade. Então, eu te pergunto, você sabe qual é a sua habilidade que você desenvolveu e que te traz essa facilidade para o aprender? Você que presta concursos públicos entendendo que tendo um prazo bom para esse desenvolvimento, nós como psicopedagogos consideraríamos e conseguiríamos te ajudar a desenvolver essa nova habilidade. Em pouco tempo, para nós, é um grande desafio quando nós percebemos, principalmente num país de analfabetos funcionais, pessoas com dificuldade de aprendizagem. É aí que nós levamos em consideração o estilo, a habilidade, a facilidade do aprender. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês e que vocês entendam que muitas das vezes não podemos trazer livros hypados como referência, mas um contexto geral do desenvolvimento humano, o aprender. Beijão, fique bem. Comenta aqui, tá bom?